Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês mais um vlog de um trabalhinho, um porta-papel higiênico. Eu gostei muito. Esse porta-papel higiênico é próprio para dois rolos, mas a amiga quer para três. E eu fiz para três rolos, mas eu não gostei. Eu prefiro esse tamanho aqui, para dois rolos. Mas a nossa amiga quis mais um. Eu fiz, ele ficou muito grande, é bem grande, uma peça bem grande. Mas, para a gente usar assim, eu prefiro de dois rolos. Por quê? Normalmente a gente compra pacotes grandes, né? E tendo dois lá de reserva, tá bom. Então, ele não fica amassando muito, né? Não fica muito amassado o papel. Então, eu prefiro de dois. Ele fica lindo, gente, esse porta-papel higiênico. E já era para mim ter colocado, né? O passo a passo dele, mas como eu estou trabalhando agora com máscaras, né? Então, tá atrasado. Mas já deixei no canal, né? O início dele, que é um square, né? Vou deixar aí no card o square e começa a fazer esse trabalho. Esse porta-papel higiênico, ele não é assim tão econômico, mas é lindo. Gosto muito. Gosto dele amarelo, na cor amarelo ou vermelho. Mas, cada um, né? Gosta de uma cor. E a minha amiga gosta branco. As peças dela, né? Tudo é branquinha, coisa mais linda. Então, eu gostei também do branco. Mas, para mim, para o meu banheiro, eu gosto do amarelo. Muito lindo. Olha a flor, gente. Essa florzinha é fácil de fazer, bem simples. Eu vou estar deixando o passo a passo também. Desculpa, gente. Meu cachorro, não tem jeito, né? Todo vídeo, meu cachorro tem que aparecer. Desculpa. Então, gente, eu não tenho, assim, como pesar para vocês, porque ainda não comprei a balança. Normalmente, eu não peso as minhas peças. Mas, eu gostei muito de fazer esse... Eu gosto de fazer, né? Esse porta-papel higiênico. Aqui tem esses balãozinhos, né? A gente fala balãozinho. Esse detalhe aqui. A gente fala balãozinho. As flores, eu amarrei elas aqui, mas eu ainda vou colar. Aqui eu vou colar elas. Ou costurar. Eu prefiro costurar para ficar, assim, mais resistente na hora da lavagem, né? Porque, normalmente, a gente lava nossas peças nas máquinas, né? Então, para ficar bem seguro, eu gosto de estar costurando. E eu vou estar costurando aqui, essa flor. Eu já amarrei ela aqui. Normalmente, quem faz, só amarra também. Fica legal. Fica legal. Ela não sai. Ela não solta. Mas, eu gosto de costurar. Quem gosta de colar, né? Também, fica à vontade. O bico simples, né? Para fazer esse bico. Olha. Eu vou estar deixando aí. Eu vou fazer o passo a passo dele. Vou estar deixando aí no canal. É uma peça, assim... Ela não é econômica, mas não é tão difícil de fazer, gente. Ela é fácil para fazer. E, aqui, né? A telinha... Deixa eu virar ele aqui. Aqui. Aqui a gente só amarra também. Quem preferir estar pregando aqui, né? Já fazendo e pregando, também pode. Mas, eu não gosto. Eu gosto só amarrar, porque não fica aquele, né? Aquele alto relevo aqui, na emenda. Então, a gente amarrando aqui, ó. A gente só amarra. Faz uma correntinha e amarra. E fica perfeito. Fica ótimo. Não tem problema. Certo, gente? Então, tá bom. Quero agradecer a todos vocês que estão chegando aí no canal. Quem ainda não se inscreveu, gente, se inscreva. Deixa o seu joinha para estar fortalecendo o nosso canal. E gostaria de agradecer também as pessoas que me desejou Feliz Natal, meus amigos aí. E eu não tive muito tempo, né? Uma correria muito louca esse final de ano para mim. Graças a Deus, né? Foi um final de ano bem corrido. Com a graça de Deus. Mas, agora, tudo está voltando ao normal. Espero que logo tudo esteja ao normal, né? Que eu volte para o meu crochê. E estar aqui, né? Fazendo o que eu mais gosto. Que é o meu crochê e patchwork. É o meu bordado também. Tem várias peças para fazer. Mas, por enquanto, atendendo a demanda das máscaras. Que a gente ainda está, né? Em meio a uma pandemia. Uma nova onda na nossa cidade. Então, vamos estar nos cuidando, né? E é isso. Deixe o seu comentário aí, né? O que vocês achou. O que vocês acham. E deixe o seu gostei. Não esqueça do joinha. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!